Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Deluana Busa, aqui comigo está a GCL da Alpiaz. Nós vamos conversar com vocês sobre o que vai acontecer ao longo dessa semana aqui no Parlamento. E daqui a pouco, às 14 horas, nós vamos cometer uma audiência pública sobre violência contra crianças e adolescentes. E é sobre isso que a gente conversa agora com a deputada Marlene Fengler, que está aqui. Muito obrigada, deputada, que foi a proponente dessa audiência. Deputada, qual a importância de discutir esse tema? Boa tarde a todos. Eu sou presidente da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente e, nessa condição, sugeri, fiz um requerimento para essa audiência pública, chamando todos os atores que atuam, de alguma forma, que trabalham na prevenção e nessa rede de proteção à criança e ao adolescente, para discutir, primeiro, para fazer um diagnóstico da situação. A gente viveu, esse ano passado, uma realidade completamente diferente da nossa geração, com toda certeza diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. E a intenção é buscar informações, buscar números, buscar indicadores, para saber. A violência contra as crianças e os adolescentes, nesse período, aumentou, diminuiu? Os números dizem que diminuiu, mas a gente tem certeza de que isso é fruto da subnotificação, porque a maior parte desses casos é detectada nas escolas. E, como as escolas estiveram fechadas durante o ano, obviamente os números reduziram, porque essas crianças não tinham, e os adolescentes não tinham a quem recorrer, porque grande parte da violência é causada dentro de casa. Há exemplos do que aconteceu com o menino Henry, no Rio de Janeiro, e agora é um pouco diferente a questão que aconteceu também, esse caso triste, absurdo, que aconteceu em Saudades. Mas a gente precisa entender um pouco mais essa situação e a Assembleia Legislativa e a Comissão, aí também a Comissão de Educação, junto com a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, vai buscar reunir os atores para que a gente possa fazer esse diagnóstico e, a partir disso, definir, criar um grupo de trabalho e definir ações concretas, a curto, médio e longo prazo, para tentar contribuir e tentar buscar, não é soluções, construir caminhos, porque não existe uma solução pronta para isso, mas construir caminhos para que a gente tenha, possa conscientizar a sociedade sobre o que é violência doméstica, especificamente no caso da criança e do adolescente, como é que se detecta, como é que se faz para denunciar, quem a gente procura, quem as pessoas procuram, ao saberem de um caso desses e quais são as ações ou as políticas públicas que o Estado tem que implementar para poder criar ou fortalecer a rede de proteção das crianças e dos adolescentes aqui em Santa Catarina. Deputada, a senhora já pode adiantar quem tanto, quem são as entidades, os órgãos que devem participar desse debate hoje? Sim, sim, tem um representante do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Polícia Civil e Militar, do Governo do Estado, da FECAM representando os municípios, também a OAB, a Defensoria Pública e também representando os conselhos tutelares. E aí a Assembleia Legislativa, obviamente, através da comissão. E a ideia é que a Assembleia seja esse órgão que vai motivar e que vai reunir todos esses atores e aí, a partir do que já existe, tentar melhorar o que já existe e criar ou fortalecer essa rede de proteção para que a gente não tenha que ver mais esse tipo de caso acontecendo aqui em Santa Catarina, acontecendo no Brasil. Não é fácil, é muito difícil. Vou dizer para vocês que participar da comissão já não é fácil, porque a gente não vê, vem muito pouca coisa boa, né? A gente vê muitos problemas que a gente precisa discutir, precisa colocar luz sobre temas que são tabus, são temas que as pessoas não gostam de discutir, porque a maior parte dos casos de violência acontecem no ambiente familiar. E aí não é da rua para fora, é da porta para dentro. E aí tem algumas sugestões concretas que eu acho que são bastante importantes, que vão ser discutidas, obviamente, mas, por exemplo, se fazer a formação dos agentes comunitários de saúde, que são atores fundamentais, que entram na casa das famílias, tem esse acesso na casa das famílias, mas também precisa ter uma formação, porque é muito difícil também. A pessoa vai entrar na casa das famílias e depois vai fazer a denúncia. Então, tem que ter um preparo, tem que saber como é que faz, como procede também, depois de fazer a denúncia, o encaminhamento do caso. Da mesma forma, fazer uma formação, a Secretaria Estadual da Educação, fazer uma formação também dos professores, com apoio psicológico também, porque é muito difícil fazer esse trabalho, fazer esse diagnóstico também. Então, a gente precisa fazer, acho que é isso, é fortalecer essa rede, fortalecer as ferramentas que já existem. E aí tem algumas questões, por exemplo, legais também, com relação à questão de tecnologia, de acesso à internet, acesso à tecnologia de modo geral. Mas aí a legislação já não nos compete, mas aí a gente pode conversar com os representantes, por exemplo, da bancada de Santa Catarina em Brasília, para que eles façam essa discussão, com base no que aconteceu aqui, usar esse momento para discutir essa questão, discutir como é que se faz, como é que se... quem é que tem acesso, por exemplo, à Deep Web? Como é que um jovem de 18 anos tem acesso a isso? Como é que você cria filtros? Ou como é que você orienta as famílias para que elas... Os próprios pais, que às vezes nem tem preparo com essa tecnologia. É, eu sempre digo, eu tenho filhos de 13 anos e eu sei que eles têm informação que a gente não tem, que a gente não tem, e olha que eu busco, que eu acompanho, mas ainda assim eles têm um conhecimento muito maior do que a gente. Imagina em famílias de um poder aquisitivo menor, que os pais não têm informação ou não têm nem computador em casa, como é que vão saber o que uma criança, um adolescente pesquisa, enfim, as redes que ele acompanha. E se a gente não tiver essa... a coragem de discutir isso, porque também é realmente um assunto complicado, eu acho que... esse, aliás, eu acho que é o primeiro passo. Se a gente não fizer isso, a gente não evolui. Então, o que nós vamos fazer isso hoje é... O primeiro passo é fazer audiência pública, falar sobre o assunto, trazer os dados, e, a partir disso, criar um... a intenção é criar um grupo de trabalho com representantes de todos esses órgãos que vai se reunir regularmente e aí vai definir ações de curto, médio e longo prazo, mais uma vez. Porque não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente precisa começar de algum lugar e esse é o início hoje para a gente discutir o assunto e, se Deus quiser, encontrar soluções conjuntas, encontrar caminhos para diminuir ou para tirar da nossa realidade casos como esse episódio terrível que aconteceu aqui em Santa Catarina. Deputada, muito obrigada. Reforçando, então, que a audiência pública vai ser transmitida ao vivo, a partir das 14 horas, pela TV da Assembleia Legislativa, também no YouTube da Assembleia Legislativa e, depois, todo o resultado dessa audiência pública vai ficar disponível também nos canais aqui da Assembleia Legislativa. E essa não é a única audiência pública de hoje, né, Gisele? Às 18 horas, a gente tem uma outra audiência pública... Às 17 horas. Às 17 horas, desculpa, sobre os 20 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica. Exatamente. É uma lei federal, número 10.216, de 2001, que fala sobre os direitos das pessoas com transtornos mentais. O que a Assembleia Legislativa vai discutir hoje, Gisele? Exatamente. Essa foi uma proposta do deputado Fabiano Dalluz. Então, eles vão tratar sobre os 20 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica com um debate mais centrado na questão dos avanços, dos desafios e dos retrocessos após a pandemia da Covid-19. Então, o deputado quer levantar um panorama dentro desse cenário da saúde psiquiátrica. Quais são os reflexos da pandemia nesse sentido, tanto no cenário estadual como também nacional. Então, várias entidades foram convidadas e o debate também vai ter transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa, pelo canal da Assembleia no YouTube. E a gente também vai trazer todas as informações sobre essa temática, com certeza muito importante em tempo de pandemia, tempo de saúde mental, como isso interferiu na saúde mental da população brasileira e de todo mundo. Então, a gente vai acompanhar e trazer detalhes dessa audiência pública também, hoje, no final da tarde. Agora, vamos dar aquele giro e vamos ver o que está acontecendo nas redes sociais da Assembleia Legislativa. O nosso colega Rony Ramos está na redação aqui da Assembleia Legislativa. Rony, quais são as novidades na rede? Olá, meninas, você que nos acompanha. Boa semana para todo mundo aí. A gente já começa as nossas redes sociais com um destaque que é justamente também para a transmissão dessas audiências públicas que estão lá no nosso canal do YouTube. Você pode participar do chat ali, deixando sua opinião ao longo dos debates que acontecem hoje à tarde aqui na Assembleia. No Deputado na Rede, a gente traz um post do deputado Sargento Lima, que ele fala sobre um projeto de lei que ele trata do reconhecimento de Balneário Barra do Sul como a capital catarinense da pesca esportiva. Nesse post, ele explica os detalhes que conferem a esse município aqui do litoral catarinense esse título. O porquê desses títulos? Isso acaba ajudando também na questão do turismo. Quando alguma cidade ainda tem um título, geralmente o pessoal acaba aproveitando para engajar mais e chamar mais gente também para essa cidade. Então, você pode ter mais detalhes acessando o arroba dep sargento lima. E nas redes sociais da Assembleia, a gente tem um destaque aí para a visita do governador Carlos Moisés, aqui foi a primeira, depois dos processos de impeachment, que ele voltou ao cargo. E a gente traz os detalhes da conversa aqui com os líderes partidários que ocorreu na presidência da Casa. Um dos assuntos foi a aplicação de recursos estaduais em rodovias federais, que é um projeto de lei aí que foi vetado e logo em seguida, nesses dias aí o veto deve estar vindo aqui para a Assembleia Legislativa para análise dos deputados. Então, você pode acompanhar isso e muito mais acessando as redes sociais da Assembleia no arroba Assembleia SC. Eu volto com vocês, meninas aí do plenário. Obrigada, Rônia. É isso aí, é só ficar acompanhando as redes que dá para ficar bem informada sobre o que está acontecendo aqui no Parlamento. Inclusive, a agenda dessa semana tem mais coisa acontecendo ainda, né, Gisele? Bastante movimentada. A gente já começa destacando nesta terça-feira pela manhã, regimentalmente, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a partir das 10 horas, aqui do plenário, também com participação virtual. Às 2 da tarde, sessão ordinária, também direto aqui do plenário Osni Regis. E amanhã também tem audiência pública às 5 e meia da tarde, audiência da Comissão de Educação, que vai tratar sobre um projeto de lei complementar proposto pelo deputado Bruno Souza e que inclui no sistema estadual de educação a previsão da educação domiciliar, ou seja, da educação em casa dos pais fazendo esse trabalho de educação com os filhos. Então, um projeto bastante importante, bastante polêmico. A Comissão de Educação encaminhou essa proposta para vários órgãos, né, encaminhou para diligenciamento, ou seja, esses órgãos, essas entidades vão se manifestar com relação ao projeto. E, além disso, haverá, então, amanhã esse debate sobre esse projeto de lei complementar com transmissão ao vivo aqui pela TVAO. E você também pode participar, pode acompanhar também no canal do YouTube. Na quarta-feira, a gente tem a reunião da Comissão de Agricultura, às 8 e meia da manhã, em seguida, às 10 e meia, Comissão de Finanças, à 1 da tarde, Comissão de Trabalho e às 2 horas da tarde, a Sessão Ordinária. Na quinta-feira, tradicionalmente, a Sessão Ordinária direto aqui do plenário, às 9 horas da manhã. Ok, obrigada, Gisele. Você acompanha agora, então, a audiência pública sobre violência contra crianças e adolescentes ao vivo aqui na TV da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, boa tarde, fique com a gente.